Escute, as mudanças serão completas aí no teu cenário, a obra que Deus já está fazendo será completa, vão ser pedidos de perdão, livramentos, bênçãos, vão ser transformações, muitas coisas Deus vai fazer aí nesse lugar, creia, o seu milagre está chegando, creia, grandes coisas Deus já está fazendo aí no teu lar, na tua casa, a tua casa não será mais conhecida como um lugar de vergonha, como um lugar de desunião, mas vão olhar para a tua casa e vão dizer, esta casa pertence a Deus, esta família pertence a Deus, Deus habita neste lugar, em nome de Jesus, se você crer, declara, eu e minha casa servimos ao Senhor, creia nesta palavra, confirma nos comentários com teu amém, aproveita e se inscreva aqui no canal, em nome de Jesus.